Música O curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas está com inscrições abertas até esta sexta-feira. Educadores de 11 estados e do Distrito Federal podem fazer a capacitação. O curso à distância está na sexta edição. As aulas começam em fevereiro de 2014 com duração de nove meses. Ao todo, 50 mil vagas são oferecidas e devem ser preenchidas, de acordo com o Ministério da Educação, de preferência por aqueles estados que já aderiram ao programa Crack é Possível Vencer. De Brasília, Ana Gabriela Salles.